Hoje eu vou ensinar para você como cultivar pitaia em vaso de 20 litros. É isso mesmo. Esse nome pitaia vem de denominação de fruto escamoso. Isso se chama pitaia. Muitos lugares também conhecem ela como dragon fruit. Aqui eu estou com essa pitaia com várias flores mesmo num vasinho de apenas 20 litros. Quais são os cuidados de poda, adubação, controle de pragas e como fazer ela produzir. É isso que eu vou te ensinar nesse vídeo aqui agora. Eu sou o Márcio. Esse aqui é o cantinho de casa. Então chega de enrolação e vamos para o conteúdo. Minha pitaia está plantada nesse vasinho aqui de apenas 20 litros. Antes de fazer o plantio é importante que você faça calagem. Para um vasinho de 20 litros você pode usar em torno de 50 a 70 gramas de calcário. Pode ser calcário ou pode ser casca de ovo mesmo. Pois ela gosta de um pH mais alto quando você for plantar. Inclusive eu tenho aqui no canal como eu construí essa estrutura. Está um pouquinho abalado aqui por causa da reforma do cantinho de casa. Eu ensinei como você planta e faz esse suporte para você cultivar ela aqui em vaso. Pessoal, até por questão de segurança mesmo, não é recomendado você deixar esses caulezinhos aqui crescendo. O importante é que você pode eles, pois isso aqui pode causar algum acidente e acabar machucando alguém. Para fazer uma nova muda você pode até utilizar isso aqui. Você pega ele e deixa secar de 7 a 14 dias. Coloca aí no seu solo. Em torno de 30 dias você já pode ter uma mudinha aí. Ok? Aqui eu tenho outro exemplo aí para vocês. Isso aqui pode se desenvolver e acabar machucando. Eu gosto de deixar só esse ramo central mesmo. Então aqui ó, já posso podar os caulezinhos aqui também. Aqui em cima pessoal, vocês podem ver, tem diversos frutinhos aqui ó. Aqui eu não preciso fazer a poda aqui na parte superior, por quê? Geralmente pessoal, a gente poda, pitaia na parte superior, os galhos mais velhos ou sombreados. Por quê? Pois eles não produzem frutos, que não é o nosso caso aqui, tá vendo? Eu não tenho nenhum galho sombreado, então nesse momento eu não preciso podar. Para o cultivo de pitais aqui no Brasil não existe nenhum tipo de adubo específico. A recomendação que eu tenho que eu vou dar aqui para vocês é um adubo que funciona, super simples, que você consegue encontrar em qualquer lugar e você tem ótimos resultados aí de produção, de frutificação para fazer sua planta fruleir bastante e você conseguir produzir. Aqui eu vou mostrar para vocês pessoal, isso aqui é esterco de aves. Você consegue encontrar em casa de ração, consegue encontrar em hortos, em flores, é muito comum de você encontrar. O que você vai fazer? Você vai pegar aqui o esterco de aves e vai fazer adubação na sua planta aí ó, de 3 a 2 vezes por ano. Então você vai aplicar aí de 4 em 4 meses ou de 3 em 3 meses. Você pode colocar aqui ó, em torno de 70 gramas de esterco de aves, ok? Que é um excelente adubo que vai fazer ela florescer e produzir. Não necessariamente ela ter produção de flores, quer dizer que essas flores vão se tornar frutas. Então o que é recomendado? Aqui em torno de 7 dias essas flores vão se abrir durante o período da noite e você tem que fazer a polinização, que eu vou ensinar aqui no canal para vocês também. Inclusive eu já falei para vocês, eu deixei o link aqui no primeiro comentário do vídeo, do processo que eu fiz essa estrutura aqui. E vou deixar o link também para você conseguir fazer mudas de pitaya de uma forma bem fácil. Então a gente faz a polinização manual para garantir que ela tenha uma produção muito maior aí. E é super recomendado ter essa planta em vaso. Você pode colocar esse palanque aí ó, em torno de 1 metro e meio para você ter acessibilidade para você colher os frutos aí. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui da pitaya. É uma planta maravilhosa, muito saborosa mesmo, que vem ganhando cada vez mais o gosto dos brasileiros aí. É muito recomendado você cultivar isso aqui em pomar comercial, pois o fruto dela tem um alto valor agregado. Então você consegue até, de repente, ter uma fonte de renda aí para você. Então um abração para vocês, que eu não sei se inscrito, se inscreva aqui no canal do Coutinho de Casa. E eu acho que no final de semana, pessoal. Até mais! Tchau, tchau!